o ok estamos aqui para começar nossa caçada sim temporada 33 moda poderosa a caçada sim o maior reality show de corridas de rivais está gravando agora na cidade sim aposte corrida com a pessoa que é sua rival para concluir desafios malucos o primeiro a concluir seus desafios de episódio ganha prêmios incríveis nos pontos de controle não dê vantagem a rivais mando sim a boate agora então gente a gente vai não saibar vovó do funk e o e o nosso apresentador é o canham iniciar a caçada apresentar-se na boate está começando as filmagens da nova temporada caçada sim moda poderosa ali a gente a gente na descrição eu vou deixar os links das outros episódios caso você esteja assistindo depois negra tá atrasado né no no evento você vai ter na descrição a recomendação já do próximo vídeo na parte final também então aproveitei para deixar o like compartilhe com seus amigos temos várias redes redes sociais que inclusive o whatsapp né você tem seus amigos jogam pelo whatsapp compartilha né pode ser de grande ajuda tá então a gente tá aqui no mapa a gente vai descer essas duas pontes aqui ó e vir nesse ícone que é o ícone que é o ícone da boate ou você pode clicar no carrão e clicar no carrão aproveita para deixar o like aí no vídeo e compartilhar com seus amigos e aqui você deixa deixa um site né eu vou deixar nosso amigo marc charmosa aqui ó e lá e deixar o mar que eu gosto do mar que acho que eu vou jogar bastante com ele né a gente vai clicar no carrão e se apresentar-se para a caçada assim é bem gente acabei deixando sem som tá é então você não tem problema tá gente continuando a gente tava te bota uma musiquinha do fundo que ficou só ficou minha voz porque esqueci de botar o som que eu tenho tirado para colocar os itens da caçada assim temporada 15 que eu tinha gravado e não tinha colocado no lote aqui para não não ficar com os itens desse dessa caçada e para o menu da caçada assim você vai colocar essa bolinha que a caçada comece toque no botão azul para abrir o menu da caçada assim e o progresso seu sim e do rival é mostrado na barra da caçada conclua todos os desafios de episódio para ganhar prêmios de pontos de controle tá ó o prêmio é uma ficha de caçada que a gente vai ganhar bom então vamos ver os prêmios que nós temos aqui dessa excentricidade ó só nós teremos nove dias de prazo são bastantes dias tá vamos clicar aqui no prêmio 2 que é o pacote acessórios extravagantes exiba todo o seu estilo com este conjunto de suporte para chapéus e colares e ilustração de artista famoso chegue em seu rival até para poder conseguir esse prêmio esse é o dia 2 está o nosso episódio 2 aí nós temos esse episódio chapéu aqui ó e tem vários estilos temos escolares o expositor né nós temos quadros e na realidade vocês estão entendendo que essa avó aí que tá aí a mesmo que a gente tá concorrendo né é a mesma vovó a vovó do funk lá sim esse é o nome dela e aí nós temos o episódio 5 com um pacote novo negócio em frente qualquer cômodo sem graça com este espelho brilhante luminária e conjunto de coração e de piso de anubis então aí ao fundo vocês estão vendo os itens desse pacote e só faltam mais dois itens e aí nós temos o prêmio do episódio 7 8 e 9 o do 7 é o pacote tecido grandes felinos que tem pressione seus convidados com este combo de confecção de vestidos e de tecidos mas o conjunto de tapete de leopardo então gente isso é bem muito legal porque você pode montar um estúdio de moda né pensou pensando pensando as possibilidades né você pode fazer um lote uma casa que seria um estúdio de moda e essa senhora vovó do funk você podia reproduzir no seu jogo e ela se a estilista você se lembra que atualmente lançou recentemente o filme da disney né da cruella então ela é um estilista né você sabe que a cruella na realidade na vilã né das histórias da disney mas ela é uma estilista claro e aí ao fundo vocês vem o que a gente recebe nesse pacote tecido grandes felinos já no episódio 8 nós conseguimos esses aqui ó reflexo dividido prepare seu estilo com este conjunto elegante de suporte espelho e divisória então ao fundo você tá vendo o que a gente vai receber nesse belíssimo pacote olha só lembrando que tem uma atualização do the sims 4 que vai atualizar um game pack que eu também quero fazer meu reexit do trailer que saiu que tá todo mundo falando nisso também o último episódio que nós temos aqui é o prêmio máximo glamour espalhafatoso para vovós nenhuma barreira etária pode impedir que suas inspirações de moda voem com uma uma máquina de costura dos sonhos de qualquer costureira divã escadas grades e traje estiloso para sims idosas chega aí é importante é contentes que só pode ser usado por sims idosos você precisa ter atingido o nível 23 e concluído a missão idosos para usar este conteúdo não esqueça de ver na descrição desse vídeo os vídeos é recomendados não é bem recomendados é vídeos é que você pode continuar assistindo aqui no canal para você visitar você pode ver em baixo os outros episódios da caçada sim temporada da nossa temporada da vovó do funk e os prêmios também e se precisar ver uma missão missão do idoso também está em baixo e outras coisas que a gente for comentando ao aí ao fundo vocês estão vendo mais do nosso pacote né que a gente vai receber tudo para ser usada por uma idosa esse esse essa atualização estava mais voltada para elas então vocês viram né todos os itens que vem nesse pacote máximo a gente vai começar o nosso primeiro episódio o nosso primeiro episódio da caçada sim faça sim ler o livro de regras da caçada sim em um instante maratona de jogos faça três sim criarem aplicativos no computador vantagem vintage se você consegue escolher as melhores peças vintage para um design de interiores faça uma lista desejo de peças vintage uma cadeira de jantar com mesa de jantar misture tudo se você consegue combinar estampas e cores diferentes de forma coesa em uma cadeira fácil se pensaram em unir diversas estampas eu acho que a cadeira pode ser uma cadeira de jantar a gente vai ver memórias esquecidas uma foto com pista precisa ser encontrada fácil sem procurar a foto perdida em uma estante e vá a boate e fale com khan o apresentador da caçada sim na descrição você vai encontrar todos os objetivos desse vídeo aí embaixo nessa parte agora a gente já passou e vamos iniciar um desafio então vou deixar meu sim aqui não é necessário né a gente pode voltar para casa mas para facilitar vou deixar ele aí mesmo e vou continuar nossa caçada assim com a penélope que está lá dormindo maravilhosamente e com as nossas atualizações a gente pode ir melhorando a nossa casa então vou tirar ela daqui e trazê-la para cá porque a gente meio que fez a missão cômodos em ela e deixei a casa assim né então só fica de jogo então vamos começar aqui né aqui no nosso quarto nosso filho a gente pode já começar é regras de detalhes da caçada assim ela já saiu daqui e na verdade como hoje é feriado tá todo mundo depois do almoço decidiu tirar uma bela de um cochilo depois da lasanha tá vendo ó tá todo mundo dormindo até ela tava dormindo e agora a gente vai começar a nossa caçada assim aqui na nova 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 nobíssima atualização do the sensor play e eu vou clicar novamente para encontrar a foto tá na estante aqui ó e podem encontrar a foto perdida o tempo de uma ação ele pode agora ele depende não só dos itens que você escolhe ele também agora vai depender do humor dos seus cintos nessa atualização de safari maximalista na verdade esse eu não sei o o treino não o tema é legal porém eu poderia dar outro nome para essa atualização como vovó excêntrica ou vovós excêntricos mas que como eles queriam só pegar um só então e vamos clicar no computador que a gente tem aqui no nosso corredor cadê o corredor aqui é o meu computador tá que eu vou tirar daqui a gente voltar o computador em outro lugar e vou fechar essa parede de novo eu não quero deixar no cômodo em ele eu vou criar outro cômodo aqui é bem capaz de criar outro cômodo outro andar não sei e vão criar nossos aplicativos e agora a gente vai criar nossa nossa lista né escrever não escrever não escrever lista de desejo de peças vintage na nossa cadeira de jantar aí não posso porque eu cliquei na errada deixa eu clicar de novo vai ter que aqui tem um prato então não pode colocar o caderninho da para fazer a lista vamos fazer aqui nossa lista eu vou clicar tem maestria do tricô nem tinha falado da maestria do tricô a gente tem que ser maestria do tricô com o capitão sabe tudo no parque ó então vamos clicar de novo na cadeira para pensar e unir diversas estampas aqui eu pensei que era na cadeira da venda na cadeira de jantar não era na cadeira comum e por último nós vamos para o parque você não precisa saber onde fica o parque você só precisa clicar aqui ó no capitão sabe tudo se você precisa falar com o carrão você clica na bolinha do carrão se você precisar ir para o parque para falar com o capitão é só clicar nele aí você vai direto para lá deixei uns quatro assim por causa da nossa missão de caçadores sim ela já tá gravada e aqui você escolhe qualquer um deles para poder conversar vou mandar o povo embora para suas respectivas casas e aí a gente vem conversar com ele aqui para ser mestre em tricô e por último a gente vai falar com o carrão a gente vai ter vim aqui no nosso rastreador de cins e lá no nosso primeiro sim e aí tem o carrão e aí tem o carrão e como deixam sim lá então a gente vai terminar de forma mais rápida então a gente só precisa falar com ele para terminar eu gostei dos prêmios a gente ganhou uma ficha da caçada que eu vou explicar para vocês então a gente a cada 24 horas libera né um prêmio da nossa caçada sim então se você clicar aqui você pode se ganhar uma ficha você pode girar as fichas são só acumulativas durante esse episódio durante os episódios dessa caçada sim mas não são acumulativas para outros prêmios e aqui você não pode nem ver quais são as opções aqui ó na salta aba você pode ver as informações da caçada sim caso você queira então a cada 24 horas vai liberar e você vai ter novos novos objetivos a cada episódio que você pode acompanhar na descrição do vídeo caso já tenha saído então espero que vocês tenham gostado desse vídeo deixe seu like compartilhe com os amigos se inscreva no canal e eu espero vocês nos próximos vídeos aqui do The Sims Replay no canal Gamer2 e você vai encontrar nesse canal missões completas eventos ao vivo você vai encontrar outros The Sims como The Sims 3 The Sims 4 The Sims 2 e muito mais não esqueça de ver nossos outros canais como Lulu Gameplay nosso canal de gameplay sem comentários e nós temos um canal novo para o Criminal Case então até lá pessoal tchau tchau tchau